Olá, no dia 6 de outubro, mais de 122 milhões de brasileiros compareceram às urnas no primeiro turno para eleger prefeitos, vice-prefeitos e vereadores em 5.569 municípios do país. Esse número de votantes corresponde a 78,29% de todo o eleitorado. Apesar de elevada, a participação no pleito teve um alto índice de abstenção, 21,71%, como ocorreu nas eleições municipais de 2020, época da pandemia de Covid-19 e também de 2016. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral. Em um vídeo enviado à nossa equipe, o professor Antônio Marcelo Jackson, que é cientista político, fez uma análise desse percentual de eleitores que, mesmo tendo o direito de votar, não participaram do pleito. Acompanhe. Ora, o que significa isso? Significa uma demonstração evidente desse desinteresse das pessoas pela política e pela eleição, particularmente. Pela política, o brasileiro já é desinteressado mesmo. Pela eleição, esse desinteresse apenas ampliou. E aí, o que acaba acontecendo? O resultado disso, vale aí a lembrança para todas as pessoas, não é um descrédito da política, mas sim a possibilidade de eleição de pessoas com o menor número de votos necessários. Se antes, se todos comparecerem às urnas, a necessidade para se eleger alguém é de X votos, na medida em que 30% ou mais das pessoas não comparecem, eu preciso de menos votos para eleger a mesma quantidade de políticos. Então, com toda sinceridade, nesse aspecto, eu diria que é um erro, uma estratégia errada. Mas, de qualquer maneira, eu acreditaria isso ao sucesso, em parte, desse discurso de dizer que a política não vale nada dessas pessoas que se apresentam como contra o sistema. De acordo com o TSE, as eleições municipais ainda foram marcadas pelo baixo número de mulheres eleitas em todo o país. Para se ter uma ideia, 52% do eleitorado brasileiro é composto por mulheres, ou seja, mais de 81 milhões de pessoas. Porém, essa realidade não foi refletida nas urnas. Um exemplo é que nenhuma mulher foi eleita para as prefeituras das capitais brasileiras. O professor Antônio Marcelo também refletiu sobre esse dado. Vamos conferir. Vivemos numa sociedade onde, lamentavelmente, drasticamente, tragicamente, as mulheres são assassinadas pelos motivos mais fúteis. Ora, quando então eu reúno mulheres assassinadas nessa sociedade, mulheres que recebem salários menores, mulheres que não são bem vistas quando dirigem uma empresa, fica relativamente até fácil de responder por que as pessoas não votam em mulheres. Aliás, as próprias mulheres não votam em mulheres. Elas adotam, lamentavelmente, esse discurso machista. Então, esse é o problema. Quer dizer, eu acho que antes mesmo de discutirmos aqui por que mulheres não são eleitas, nós devemos discutir a alma da sociedade brasileira que se apresenta de maneira, digamos, fracassada enquanto sociedade. Uma sociedade que aceita, sem grandes transtornos, assassinato de mulheres que aceita, sem grandes transtornos, que uma mulher não deva ganhar o mesmo salário que um homem, que uma mulher não deva comandar uma empresa. Ora, esse tipo de coisa, quando aparece cotidianamente no meio social, não é difícil de decifrar, não é difícil de deduzir que essa mesma sociedade não é capaz de eleger mulheres para os cargos no Legislativo e no Poder Executivo. É lamentável, sinceramente, eu acho isso trágico. Essa também é uma realidade dos municípios onde a UFOP está presente. Ouro Preto e João Molevade, por exemplo, elegeram apenas uma mulher para as câmaras municipais, enquanto Mariana não elegeu nenhuma. No que se refere aos cargos executivos, todas as três cidades possuem a vice-prefeitura ocupada por mulheres. Vamos conferir agora como ficaram as eleições nas três cidades. Em Ouro Preto, Ângelo Oswaldo, do PV, e Regina Braga, do PSD, foram reeleitos para a prefeitura com 46,10% dos votos válidos, o que corresponde a 21.051 votos. Já a Câmara Municipal será composta pelos vereadores Matheus Pacheco, Vantuir, Mercinho Gomes, Renato Zoroastro, Zé Dominga, Alex Brito, Carlos Mendes da VAM, Luiz Gonzaga do Morro, Curuzu, Naércio Ferreira, Lilian França, Luciano Barbosa, Alessandro Sandrinho, Titão e Ricardo Gringo. João Molevade reelegeu o doutor Laércio do PT, que tem como vice Dorinha Machado do MDB para o Executivo, com 61,02% dos votos válidos, o que equivale a 25.386 votos. Para a Câmara Municipal foram eleitos Bruno Cabeção, Thiago Titor, Zusa do Socorro, Revetri Teixeira, Marquinho Dornelas, Dr. Sidney, Professor Lélis Pontes, Simvalda Lusitana, Professora Maria do Sagrado, Fernando Linhares, Carlinhos Bicalho, Vanderlei Miranda, Alisson Enfermeiro, Belmar Diniz e Sassa Misericórdia. Já Mariana elegeu Juliano Duarte do PSB e Sônia Aze do Republicanos para a Prefeitura, com 63,28% dos votos válidos, o que corresponde a 23.114 votos. Ocuparão a Câmara Municipal da Primaz de Minas, os vereadores. Ronaldo Bento, Pedrinho Salete, Zezinho Salete, Maurício da Saúde, Fernando Sampaio, Marcelo Macedo, Ediraldo Ramos Pinico, Valmir do Gesso, Ítalo de Magelinha, Zé Sales, Samuel de Padre Viegas, Bosco Freitas, Roberto Cota, Tiquim Matheus e Preto do Cabanas. No site do TSE, você confere todos os dados das eleições municipais em todo o Brasil, incluindo nas cidades onde a UFOP possui campus. Continue acompanhando a programação da TV UFOP no nosso canal, na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho